O nome do amor pode ser o nome daquela pessoa Que queira te fazer feliz, que queira ouvir o que você diz O nome do amor pode ser o nome de uma velha canção Que faça lembrar sua paixão, que faça retornar sua emoção O nome do amor pode ser o nome de uma flor Tão bela quanto Narciso, protegida num paraíso O nome do amor não precisa de tradução Está na alegria de viver, em ser o que quiser ser A flor da pele, todas as sensações Só conseguem lapidar o coração Quando o ser humano tem dentro de si um oceano De sentimento pleno O nome do amor está no jeito de amar alguém O brilho do olhar que não cessa O sorriso do dia de quem vive bem O nome do amor é saber doar da alma ao ser Um pouco de carinho e mimo No afeto que puder oferecer O nome do amor está no gesto de um bom coração Que faz o bem querer ser verdadeiro No beijo de um amor sincero A flor da pele, todas as sensações Só conseguem lapidar o coração Quando o ser humano tem dentro de si um oceano De um sentimento pleno O nome do amor